Testar PC é trabalho? Cara, tudo é trabalho se tu é recompensado de alguma forma financeiramente por aquilo, né? Então, por exemplo, vamos lá. Testar PC pode ser um trabalho? Pode, né? Pode ser um trabalho, desde que você teste o computador, né? Antes o meu trabalho era qual? Eu testava um computador, eu validava se ele... O meu trabalho, muita gente me questionava, muita gente já me questionou isso, né? Qual era... Qual era o meu trabalho na chip art, né? Porque, sei lá, algumas pessoas... Eu não sei, eu não sei se por falta de capacidade cognitiva, mas algumas pessoas não conseguiam entender qual que era a minha obrigação lá dentro, né? E eu falava, cara, eu era o dono da empresa, né? Se eu quisesse não fazer nada, eu não fazia nada. Mas qual que foi a minha atribuição? Lá no começo da empresa, né? Eu fazia revisão dos computadores, né? Eu fazia a revisão dos computadores, a gravação dos computadores. Então, todos os computadores da nossa empresa, todos esses milhares e milhares de computadores da nossa empresa que foram vendidos, todos eles têm um vídeo no YouTube. Esse vídeo, ele é privado, ele é enviado de forma privada para o cliente, né? Então, eu fazia... Lá atrás, eu fazia revisão dos computadores, e eu fazia a gravação, né? Eu pegava a camerazinha na mão e filmava o computador e falava, olha, oi, João, está aqui o teu computador, né? Está indo com as peças tal, conforme você comprou. Está aqui o checklist, né? A chip art, por incrível que pareça, nós inventamos um padrão de testes, né? E nós botamos... Checklist é uma lista de checagem, né? Então, nós botávamos lá, temperatura do processador. Está dentro? Está dentro do especificado. Temperatura da placa de estar dentro? Nós botávamos burning test, coisa nada, né? Então, verificava o checklist. Eu filmava todo o checklist, filmava todas as peças, filmava todos os parafusos, né? Eu faço assim porque a câmera, literalmente, era uma daquelas redondinhas, assim, né? Aquelas Sony Handicam, né? Então, eu falava, ó, João, está aqui, teu computador está aqui, está com todos os parafusos bem apertadinhos, né? Eu verificava se todos os parafusos estavam bem apertados, pegava a placa-mãe, estava mexendo nela e tudo mais. Então, eu fazia toda a revisão dos computadores da empresa, né? E passou um tempo, né, cara? Passou um tempo, eu não precisei mais fazer a revisão dos computadores, né? Tinha a funcionária para fazer isso. Eu não fiz mais a gravação dos computadores, porque passou a ter funcionária para fazer isso. Checklist, passou a ter funcionária para fazer isso. Qual que era o meu core, né? Qual que era o meu principal trabalho, né? Será que testar computador é trabalho, né? Vamos ver aqui. Então, o que eu fazia? Eu testava os computadores, né? O que eu testava, né? Eu testava, por exemplo, assim, ó. A gente quer montar um PC com uma RTX 4060. Nós pegávamos lá, eu testava uma 4060. Então, eu testava, sei lá, com um 12100, testava com 12400, testava com 12700, né? Testava com vários processadores. Testava com o Ryzen 5600X, testava com o Ryzen 5700X, sei lá, sabe? Testava com alguns processadores aqui, né? E aí eu localizava desses processadores qual que era o desempenho. Vamos pensar que aqui deu 120 FPS, aqui deu 135 FPS, aqui deu 137 FPS, aqui deu 125 FPS, né? Então, eu chegava e falava assim, pô, vamos ver agora qual que é o melhor custo por frame, né? Qual que é o melhor custo por frame. Então, a gente pegava lá o PC, quanto que ele custava, e o processador dividia pela média de frames, fazia o custo por frame, né? O CPF, né? Então, sei lá, custo por frame. Sei lá, um é 15 reais, outro é 17 reais, outro é 12 reais. Então, eu chegava à conclusão que um PC com uma 4060, pra jogar em Full HD, o melhor custo-benefício era um Ryzen 5600, né? Então, tipo assim, esse teste aqui, vocês não viram. Esse teste aqui, ó, vocês não viram. Não foi pro YouTube, não foi feitado com esse teste. Mas, a gente montou um computador que tinha um custo-benefício legal, que tinha um balanceamento legal, e uns 5600 com... uns 5600X com a 4060. Então, o meu trabalho lá dentro da empresa era muito pegar essa parada, né? era muito pegar esse negócio de achar quais eram as melhores configurações pra cada computador, os melhores processadores pra cada placa de vídeo, e nós botávamos isso no nosso site pra vender. Super simples, super rápido, super tranquilo, né? Por exemplo, né? Quem acompanha a gente lá no nosso Discord, talvez tenha visto, né? Que eu postei essa semana, cadê o resultado? Deixa eu achar aqui pra vocês. Eu fiz testes naquele jogo do macaco, né? Eu fiz um monte de benchmarks naquele jogo do macaco. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Valeu, o Daniel marcou lá. O Daniel marcou que lá no Discord eu coloquei, ó, dia 13, ó. Faz 5 dias atrás, eu coloquei, ó, testei o jogo do mamaco no 7800X3D com a 4070. Entendeu? Então, muitos dos testes, vocês acabam não vendo, cara. É feito... É feito na... É feito no behind the scenes, né, cara? Mas então, vamos lá. Testar computadores é um trabalho, né? E depende. Se tu ganha dinheiro com isso de alguma forma, é um trabalho, né? Se tu ganha dinheiro de alguma forma com isso pode ser um trabalho, sim, né? Então, antes, eu vendia computadores, né? Então, eu testava os computadores, vendia os computadores e ganhava algum dinheiro, né? Ganhava renda da minha empresa. E no YouTube, né? Então, o YouTube, a gente tinha lá no nosso canal, x vezes outras ações, a gente ganhava uma graninha também. Hoje eu não tenho mais renda de computadores. Hoje, então, eu vou trabalhar somente com o YouTube. Vou trabalhar também tendo... tendo... tendo o meu site, né? O papahardware.com, né? E lá vai ter links, né? Vai ter links, vai ter banners, vai ter toda essa brincadeira ali. Lá eu vou ganhar alguns centavinhos a cada pessoa que acessar, a cada pessoa que clicar, a cada pessoa que vê os banners no site, né? Então, tipo, e se tu clicar e comprar alguma coisa, eu vou ganhar alguns centavinhos também. Um real, dois reais, cinco reais, cinquenta reais, dependendo, não sei. Depende do produto, depende do site, depende de um monte de coisas, né? Então, tipo assim, testar computadores é um trabalho? Dar dinheiro é um trabalho? É um trabalho, é um trabalho. No momento que tu transforma aquilo em algo que você tem algum tipo de de retorno financeiro, passa a ser um trabalho, né? Então, tipo assim, algumas pessoas não entendiam essa questão de tipo, porra, o André é o dono da empresa, o dono não faz nada. Tem empresas que o dono já não precisa mais fazer muita coisa, né? É meio que só administrar, tá lá, né? E tudo mais. Mas eu sempre ficava validando os computadores, né? Por exemplo, durante a pandemia, vocês viram já durante a pandemia o que foi feito? Durante a pandemia, a minha empresa não estava vendendo nenhum computador, né? E eu estava lá todos os dias. Eu fiz dezenas e dezenas de live streams durante a pandemia. Eu fiz centenas e centenas de horas de live streams durante a pandemia. Pra não dizer milhares, mas eu fiz centenas de horas de live durante a pandemia. Eu fiz centenas e centenas de vídeos durante a pandemia. Eu fiz milhares e milhares de horas de teste durante a pandemia. Então, tipo assim, porra, o meu trabalho era esse, né? Nós não... Era um pouco mais chato, né? Você fazer testes e não vender computadores e você acaba não monetizando, né? Não monetizando de uma forma melhor, né? Somente com visualizações do YouTube, né? Mas... Mas é isso, cara. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, né? E é bem... É bem chato, às vezes, até. Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu devo ter até vídeos de... Eu tenho até vídeos de time-lapse, né? De time-lapse do meu trabalho. Mas eu tenho alguns time-lapses gravando, tipo, um dia inteiro de trabalho. E é aquela... Roda o teste e espera. 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 Vamos ver agora se com a IA a gente consegue otimizar um pouco disso sem precisar fazer tudo manualmente. Mas vambora, vambora. Vambora que o Fazveline News tem que criar o nosso Fazveline News aí, cara. Senão não vou ter vídeo essa semana. Pá!